Música Terceiro bloco dos Sabores da Amazônia E olha, você contemplou um pouco dessa nossa paisagem aqui Dessa maloca, desse flutuante maloca Estou aqui com o Pinheiro que preparou essa deliciosa matrinchã recheada com palmito de açaí e também tucumã Me fala uma coisa, Pinheiro, tu sempre mexeu com a gastronomia? Como foi que tu começou a cozinhar? Eu vim da gastronomia da parte de família Minha mãe sempre foi uma chefe de cozinha E meus irmãos sempre trabalharam num ramo de restaurante E isso me induziu a levar um pouco mais à frente Trabalhei com um restaurante na terra, na cidade E como eu era adepto de lazer sobre as águas Eu vi a fragilidade dos flutuantes Eu vi a decadência dos flutuantes Caí na monotonia Passeando com a minha esposa, meus filhos e um casal de amigos Resolvemos unificar o nosso lazer com o nosso trabalho Fruto de um trabalho corporativo Meu, minha esposa e um casal de amigos Para tentar consolidar essa gastronomia rica Que é a gastronomia amazonense Que é a gastronomia regional Olha, falando em gastronomia, gente Eu já estou aqui degustando essa delícia De... Hum... Divino Maravilhoso Eu quero te perguntar uma coisa Você falou de gastronomia Mas como é que tu inventou essa questão do recheio? Tu falou que botou palmito Mas como é que surgiu essa ideia? A princípio, o recheio de palmito Também surgiu de uma crítica De um casal de clientes Que vieram na Maloca Amazônia E acharam a matrinchã sem espinha Muito vazia Que faltava um incremento a mais Para que se tornasse um carro-chefe E então decidimos incrementar a matrinchã Com o recheio de palmito Coisa essa que é Recheio esse que virou E foi agraciado pelos demais clientes e amigos Depois me surgiu uma outra cliente Por incrível que pareça, gestante Desejando algo que tivesse o sabor do tucumã E nós resolvemos incrementar também O tucumã na matrinchã sem espinha Resultado esse que é aprovado E agraciado por todos Vou agradecer essa moça que estava gestante Porque ficou maravilhoso Agora você aqui Além de trabalhar com a gastronomia Essa parte de lazer Gente, só quem vier na Amazônia Só quem vier nessas malocas flutuantes aqui É que vai saber o prazer de você Dedicar uma tarde ao sol Com esse rio aqui maravilhoso Águas geladinhas E também degustando a nossa gastronomia Essa ideia do flutuante Tu já tinha flutuante? Trabalhava num restaurante em terra Mas o que eu precisava é dar um diferencial Criar um diferencial pra minha vida Porque eu disponibilizava do meu tempo Praticamente só para o restaurante A partir das 5 da manhã E isso se tornava muito cansativo Pela decadência dos flutuantes na região A gente resolveu incrementar o nosso trabalho Com o nosso lazer Hoje eu digo que 70% da minha vida social se perdeu Porque a gente vive aprisionado dentro dos flutuantes Mas o que gratifica é isso É o bem estar É essa paisagem É esse lago maravilhoso É esse contato com a natureza E tu falou da tua vida social Mas eu sei que você também tem um projeto cultural aqui Muito bacana, né? De trazer artistas Pelo fato da nossa cultura amazonense Nossa cultura regional Tá um pouco aprisionada pela divulgação Pela essa carência de apoio e de amparo Nós temos um palco Nós temos uma área cultural Temos um deck de lazer Onde a galera se banha No lago do Taramã Sul Ouvindo uma boa música e prestigiando um bom artista Quero deixar claro Aos artistas da região Aos artistas da cultura amazonense Da cultura indígena Da cultura amazonida Que nosso espaço está aberto para a divulgação dos seus trabalhos Seja uma apresentação de fantoches Seja uma recitação de poesia Seja uma dança Seja uma propagação da música popular brasileira Da música popular amazonense Que se alguém tiver interesse Entre em contato com a gente Nas nossas redes sociais O nosso telefone de contato É o 9510 2066 E o nosso whatsapp É o 8120 7930 Olha, e se você aí ficou curioso de conhecer esse lugar também Ou então degustar essas delícias da nossa Amazônia Você vai lá na nossa fanpage Você curte Facebook.com Barra Sabores da Amazônia Aqui lá a gente tem todas as informações Olha, Pinheiro Quero te agradecer Por receber a nossa aqui Por preparar essas delícias Dizer pra você de casa Que essa é a melhor parte do programa Assim que é a parte que a gente degusta E que conhece um pouco mais É da vida, né Dessa questão de conhecer também De onde que vem toda essa inspiração de cozinhar Quando a gente estava falando ali Você falou que Cozinhar é amor Que não adianta nem fritar um ovo Se não tiver amor Você frita um ovo com má vontade E o ovo sai ruim Então a gente precisa dedicar o nosso amor Ao nosso alimento Que é a coisa mais sagrada que existe Pinheiro, obrigada pela sua participação Aqui no Sabores da Amazônia E você de casa Faz um prato diferente Você inventou uma receita diferente Entre em contato com a nossa produção Tá aparecendo aí no vídeo Facebook.com Barra Sabores da Amazônia Ou então Sabores da Amazônia Arroba AmazonSite.com .br Beijo, gente A gente se encontra semana que vem Aqui no AmazonSite Mais um site bem-vindo É Bye . . Tchau, tchau. Tchau, tchau.